E aí galera, vou fazer um pequeno vídeo rápido aqui, demonstração De uma modificação que foi feita para o Resident Evil 4 de PC E eu vou testar aqui, vou postar um vídeo aí no YouTube para ver como é que fica com as novas texturas em HD Eu estava editando aqui alguns INB séries para o jogo Resident Evil Onde eu até pedi a opinião dos amigos aí lá no Facebook né Então vou demonstrar essa daqui, essa versão aqui que é o que teve mais curtidas Para ver como é que fica aí na demonstração aí no YouTube E eu quero também demonstrar com vocês aí as texturas como está ficando aí né Algumas pessoas aí mostraram aí, eu vou mostrar no jogo mesmo Tem uns vídeos aí do pessoal compartilhando aí que eu achei muito legal né Eu não manjo nada de Resident Evil 4 Não adianta me perguntar nada que eu não manjo nada É a primeira vez que eu estou jogando no PC Com essas modificação é esse vídeo aí que vocês estão vendo aí, é agora Uma coisa que eu já percebi que esses vídeos de introdução estão diferentes Da versão né, existem umas versões diferentes de Resident Evil para PC Se eu não estiver enganado, a versão que dá certo de instalar esse mod pack aí, pacote de texturas em HD É a versão da Steam, craqueada Se eu não estiver enganado, eu acho que é da Steam Porque as pastas vêm de um jeito diferente As versões do Resident Evil antigo para PC Não dá para instalar esse pacote de texturas Só dá para instalar os mods antigos, as modificações antigas Como pack de sons novos, de armamentos Pack de armas novos, só no antigo O Resident Evil que eu instalei isso aqui é aquele Ultimate Evolution Ultimate Edition, acho que é isso Que é o único que dá para instalar esse pacote aqui 100% confiável aí que não vai travar Ele adiciona um monte de coisa nova aí A retexturização, tudo em HD Os personagens, tudo, tudo Tá? Os pedestres, o Leon aí Textura de toda, a maior parte do ambiente Quase tudo, até das armas aí vai ter Eles tentaram readaptar a grama aí Que está com as texturas meio que transparentes A textura do veículo Por baixo do veículo, a sujeira As folhas das gramas novas Tudo em alta definição em HD Então eu estou gravando com o Fraps Que é um programinha pesado para gravar, né? Você vê até o painel do veículo Os detalhes dentro do veículo Tudo em HD, né? Se você voltar o vídeo aí para o lado Você vai ver que está tudo muito bem detalhado Então somente com o Fraps que eu consigo demonstrar Os idiomas das roupas dos policiais aí Polícia Tem português, né? Que dá para nós entender Mas é espanhol, né? Que é o idioma tradicional aqui Que é da ambientação do jogo Onde se passa aqui no jogo Então, tudo vai estar em espanhol Que é o original, né? No Resident Evil 4 do PS2 Ou o original do PC aí Vem em inglês, né? Então, que os caras colocaram tudo Eles colocaram tudo conforme o jogo mesmo Retexturizaram tudo De uma forma muito bacana Vou deixar uns vídeos na descrição aí Que eu quero que vocês vejam O pessoal explicando sobre essas texturas Né? O projeto Vou deixar aí os vídeos na descrição Vocês entrem no canal lá Deixa eu ver Essas sombras que estão piscando É do NB Series? Tá ativado o NB Series aqui Uma configuração bem fraquinha Aqui, básica Só para dar uma revivada Nas cores mesmo, tá? Para a gente visualizar Melhor a textura Porque o jogo original é opaco Meio marrom, cinzentado Mas agora que tem novas texturas Dá para melhorar Eu tenho o NB Series também Da versão antiga E mais para frente eu compartilho Olha aí Tá tudo em português Que eu instalei a tradução Para instalar a tradução Nesse 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 Resident Evil Que é o Ultimate Edition Acho que ele deve ter uns Dez a onze gigas de tamanho Quando você faz o download Ele demora muito para instalar a tradução No jogo toda E ainda não fica completo Cem por cento ainda a tradução É só mais das legendas e falas principais Então olha só o ambiente novo Vou deixar desativado o NB Series Para vocês verem a cor original do ambiente Olha só como é sem vida Sem cor marrom Isso aqui é o jogo Que a gente está acostumado a ver No Play 2 Ainda é mais Desfocado Ainda mais Mais acinzentado No PC ainda dá para dar uma melhorada Porque eles melhoraram tudo A climatização O efeito de iluminação Tudo E eu ativo o NB Series Aqui para dar uma revivada Nas cores Deixar o preto mais vivo Tudo E dá para a gente ver aqui As texturas As folhas Se você que joga Resident Evil Aí já deve perceber Uma diferença Muito grande Na textura As folhas que caem das árvores Aquelas folhas secas Marrons Eles tentaram Adaptar aqui A vegetação Ficou até bacana Apesar que tem um efeito Que está transparência Dá uma transparência Quadrada que você vê Não é do NB Series É do próprio projeto De textura Mas Ficou muito Bom Vou desativar o NB Series Ele continua Com um efeito Transparente Parecendo o GTA San Andreas Quando ativa O Oclusão Key O efeito de oclusão Quando pega Algumas texturas Que nem aquelas Hélices do helicóptero E esse Resident Evil Resident Evil 4 Ele trabalha Semelhante Ao GTA San Andreas Por isso que eu consegui Editar uns NB Series Bacana Que eu compartilhei Já algumas imagens Lá no Facebook Quem está no meu Facebook Lá no grupo Que eu vou deixar na descrição Só visitar lá Olha só que bonito A vegetação Como está mais viva Não dá para jogar Com NB Series Um jogo Que está sendo Totalmente Retexturizado Em alta definição Tem obrigação Praticamente De ter uns gráficos Também Conforme as Novas gerações É claro que você não é Obrigado a jogar Com NB Series Cada um Tem seu gosto E joga do jeito que quiser Mas Até o momento Eu vi alguns Efeitos gráficos Que não chegavam Nem aos pés Do que eu estava fazendo Aqui Só vocês verem lá no Facebook Que vocês vão ter uma noção Então olha só E é recente também 2018 Que foi lançado Olha dá vontade de você Nem jogar Só ficar desfilando Pelo jogo Que vocês viram Porque é muito detalhe Até as curtscenes Você vê que está tudo Em alta definição Que é Conforme é utilizado Também O cenário mesmo Nas curtscenes É poucos vídeos Que tem Os vídeos estão Em alta definição também As texturas Das árvores Olha como estão Todas Muito bem Retexturizada É muito legal O vídeo que está na descrição O cara explicando Sobre as texturas Das árvores Que estão em alta definição A lataria do veículo Aqui Eles fizeram Todas as texturas O rapaz lá Fala que eles acharam Acho que é dois caras Se eu não estiver Enganado Eles acharam As texturas Originais Porque Este caminhão Está obstruindo o caminho Porque as texturas Originais Que são em HD Os produtores Do Resident Evil Pegaram elas E diminuíram A qualidade Delas Para ficar Uma resolução Bem baixa Igual o GTA San Andreas Diminui a qualidade Para poder Deixar o jogo Bem mais leve Para que Fosse possível Rodar No PS2 Por exemplo Já no GameCube Já tem uma potência Um pouquinho maior Do que o PS2 Vai ter já Uma textura Com um pouquinho A mais de qualidade Do que o PS2 Só que Mesmo assim Nem se compara Não chega nem aos pés Desta textura Aqui para a PC Agora Está muito Muito bom mesmo E outra coisa Aqui o jogo Normalmente Pelo que eu entendi Lá Ele roda A 30 FPS Normais Originais Eles estão Tentando ainda Pelo que eu entendi Eu não estou Se eu não estiver Enganado Por isso que eu peço Que vocês vejam Os vídeos deles Os vídeos que eu deixar Na descrição Que eles explicam melhor Parece que estão Tentando Dar uma melhorada No desempenho Também Para que se rode A 60 FPS Tem aqui Deixa eu ver Eu estou utilizando Aqui o controle De PS2 Eu não tenho Controle de Xbox Aqui ajuste de vídeo O S Aqui está vendo Frequência da imagem Que está apagada Aqui 60 FPS Então Durante o jogo Não dá para mudar Mas Vai ter umas opções Aqui Que estão adicionando Tudo Então Vamos ver Resumindo Vamos esperar Para ver Talvez Vai ter Mais atualizações Agora Aquele compartilhado Está muito mais Completo Até esses detalhes Nas placas Aqui Você não enxergava O nome Você enxerga Deixa eu apertar Aqui a tecla Para vocês Verem É o cartel Indica A entrada Ao pueblo Que é o que está Escrita ali Você vê os detalhes Da madeira Está tudo Muito Mais Nítido E se você Utilizar Inibiser Você vê Mais Nítido Ainda Apesar Que ainda Vou compartilhar Os Inibiser Olha a textura Das Paredes As Rachaduras Sujeira Olha só Então Eles conseguiram Encontrar As texturas Originais Do jogo Em HD E adicionaram Tudo Fora Que eles Tiveram Que Criar Algumas Texturas Como Alguns Quadros Que não Existem As texturas Em HD Que foram Criadas Pelos Autores Lá Então Eles Tiveram Que Recriar Do zero Remodelar Repintar E desenhar Olha Essa textura Dessa Porta Olha Só Esse Ferruge Como Está Realista Olha Isso Faz Anos Que eu Não jogo Resident Evil Estou Jogando Agora Para Compartilhar Com Vocês Para Vocês Verem Como Está Muito Bonito Olha Os livros Em alta Definição Eles Já haviam Compartilhado Outros Pequenos Pacotes Do Progresso Dessas Retexturizações E Que Eu Já Testei Só Que Agora Está Diferente São Outros Livros Tá Haviam Retexturizado Com Tipo De Isso Se Não Foi Outras Pessoas Diferente Que Retexturizado Mas Eu Acho Que Os Autores Que Compartilharam Por Partes Agora Eles Compartilharam Esta Versão Que Está Muito Mais Completa O Jogo Textura Nas Paredes Rachada Janela Nossa Dá Muito Mais Vontade De Rejogar De Jogar O Jogo Rejogar As Animações As Curtsenes Olha A textura Da Mesa O Pano Da Mesa Os Skins Novos Dos Personagens Tudo Em Redefinido Também Vão Vê Se Eu Lembro Os Comandos Aqui No Controle Do PS2 Porque Inverte Tudo No PC Dá Uns Pit Ponto No Coco Desse Zé Aqui Vra Lá Vra Lá Toma A Elsa Os Veículos Dos Caras Fugindo Os Caras Estão Fugindo Aí Tá Eles Não Estão Abandonando Lei 1 Estão Fugindo Membro Pessoal Que Chegou Do 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 Lula ou via normal, né, aqui desse download, o que é isso aqui? Via download normal, como o Google Drive, que tem disponível. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, as caveiras texturizadas também, ó, madeira, textura da madeira. Tudo novo, a madeira da casa. Tem um efeito a 60 FPS, eu tô jogando a 60 FPS, mas quando eu giro a câmera, dá um efeito de motion blue, que não era pra... Que eu não tô achando muito legal, não. Parece que sabe o efeito de embaçado, motion blue? Estilo GTA Santos, quando você tá em alta velocidade com o veículo, começa a tela tremer. O indicado é a 30 FPS, segundo os autores lá, né. Mas eles deixam 60 pra acompanhar o estilo aí da nova geração pessoal aí. Acima disso, não é bom. Dá pra você... Dá pra você andar, né, né. Deixa eu correr aqui, deixa eu ver. Ah tá, ladinho forte. Derrotar esses maleditos. Cadê o Lula? O Lula. Eita, que eu sou ruim de mira. Sai pra lá, sai pra lá. Corre, seu farinha perdida. Mano, pra relembrar os comandos aqui e a sensibilidade do analógico, tá difícil, hein. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo. Então você já viu aquele pânico que te dá de novo. E esse cara não morreu. O que é na cabeça, ó. Parou de tocar a música, já é, Elson. Até os personagens estão... Eu tô muito ruim, hein. Morra. Eu creio que faz uns sete anos, eu acho, que eu não jogo o Resident 4, hein. Agora que eu tô compartilhando o vídeo com vocês que eu tô jogando pra valer. Porque eu tava só testando aqui, tentando instalar aqui. Olha aqui a textura também, ó. A parede da... Parede não, a madeira, o sangue, os crânios, a cordinha que segura o crânio, amarrados. Teias de aranha. Você vê com mais nitidez as árvores sem folhas. Muitas coisas e objetos foram remodeladas. Olha o lobo, né. Seria um lobo, não um cachorro. Eu não sei se é um cachorro ou um lobo. Tem que soltar ele. Se você não soltar ele, você não consegue terminar o jogo. Porque você ia ficar com remorso. Fica lembrando, coitado do bichinho que eu não soltei. Aí você reinicia do zero. Só pra poder soltar. Isso, olha. Olha, quase que eu não enxergo aqui, ó. Aqui, ó. As armadilhas. Nem adianta eu correr aqui, ó. Nossa, tá muito bonito, ó. Muito bonito. E esse NB Series aqui é uma das versões mais simples. Tá com a configuração bem basiquinha, bem simples. Outro detalhe. Olha a arma aqui, ó. Quase que eu ia demonstrando, ó. A textura da arma dele, ó. Em alta definição também, ó. Como tá bem remodelada, ó. Então, algumas armas. Não todas, pelo que eu tava vendo. Mas, as principais até o momento. Tá? Porque os pacotes de armas que tem pros outros Resident Evil antigos que tem aí no blog. Não vai servir aqui, não. Tá? No Ultimate Edition aqui. Esse daqui é o em HD, tá? É o mais top. Então, eu espero os caras reproduzirem, ó. As bombas também tá retexturizadas, tá? Deixa eu ver a explosão das bombas aqui. Vai, vamos explodir um aqui só pra ver. Parece que o efeitozinho tá padrão, tá bacana, né? Explosão, né? Mais fogo e efeitos. Lá vem o Zé Balsanha. Olha aí, caralho. Sem munição. Olha só, que legal, né? Textura das rochas, olha só. Muito legal. É que aqui o clima é escuro mesmo. É muito neblinado, não é ensolarado. Então, tem que ficar com o ambiente mais... Mais turvo, com a visão mais turva. Já tem um Zé Balsanha ali. Se eu não estiver enganado, tem um outro Zé Balsanha aqui dentro. Outro erro pela pedazos! Não, não tem não. De vez em quando aparece um aqui. Olha aí. Pegou? Pegou o bosta. Aí, agora pegou. E é o machado? Ah, ele soma. Chegar perto, porque essas miras... Aí, leão. Aí, a árvore vai bem na frente da mira. Eita, não. Só uma cabeça. Toma no corpo. Racionar munição aqui. A faquinha também é nova, hein? Tem a textura da faca que deu pra ver aqui, ó. Que é as principais armas que ele mais utiliza, né? A... 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 A plantinha, o pézinho de maconha dele aqui, ó. Foi remodelada a estrutura 3D dela, pra ficar bem mais redondinha, com novos polígonos. Tá? Muita coisa foi remodelada. Deixa eu ver, ó. Olha o menu. Tá vendo a arma aqui, ó. O menu tá bem definido, bem nítido. Não tem nada embaçado. Você enxerga tudo com muita nitidez. As letras, ó. Tudo bem nítido. Vamos continuar seguindo o caminho. Vamos gravar até onde der aí. A ponte. O cenário tá top, hein? Acho que é aqui que fica um cabra escondido, aqui dentro, não é? Numa dessas cabanas tem uma pessoa escondida, que eu tô ligado. Passar correndo aqui, ó. Aí, ó. Toma, seu irmão. Vamos, sua farinha perdida. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto